Oi, e aí? No ar Estação Cultura e no programa dessa quarta-feira, a gente conversa com o Andrei Moura sobre os 100 anos da obra Ulisses de James Joyce. Também vou bater um papo via Skype com o Diego Miller sobre o documentário Bandoneando, a busca pelos bandoneonistas negros na campanha gaúcha. E a música aqui no estúdio é com o Marcelo Gross, que lançou single e faz show no sábado. Quase 3 mil quilômetros de estrada e gravações de muitas entrevistas, essa maratona tem como resultado o documentário Bandoneando, a busca pelos bandoneonistas negros na campanha gaúcha, selecionado para o 14º Festival Internacional do Documentário Musical Inédite Brasil. Eu converso agora via Skype com o Diego Miller, diretor dessa obra. É difícil falar bandoneonistas, né, Diego? Me desculpa, mas tudo bem? Bem-vindo. Como é que foi essa busca por esses personagens? E aí, tudo bom? Sim, é difícil falar mesmo. A gente, com o tempo, foi aprendendo a falar. É bandoneonistas, mas no começo a gente tinha um trava-língua aí. Legal estar falando contigo para falar um pouco do bandoneando. Foi um trabalho bastante, vamos dizer assim, cuidadoso, né, no sentido de encontrar essas pessoas de uma forma precisa e contar a história delas, e também pelo fato de ter sido feito durante a pandemia, né? A gente tinha uma equipe muito pequena e em contato constante com personagens com bastante idade, né, em diversos locais do Rio Grande do Sul. Então, foi um trabalho meticuloso que envolveu uma questão técnica apurada e também uma questão de cuidados sanitários, assim, em relação à pandemia, né? E, Diego, que histórias são essas? Como é que é a sonoridade dessas pessoas? Ela tem essa influência da música dos pampas? São pessoas diferentes, cada um tem a sua vivência, né? Mas o que é que tu percebeu, né? O que é que o documentário traz? É, o bandoneando, ele parte de uma... Eu vou tentar dar um apanhado geral, assim, do que é o documentário, né? O bandoneando, ele parte de uma informação de um colega jornalista chamado Fábio Verardi, de que a gente teria uma quantidade expressiva de negros bandoneonistas na campanha gaúcha, né? Na parte que envolve ali entre Caçapava e Cruzilhada e vai até um pouco próximo da fronteira oeste. Por que que isso, de alguma forma, é algo raro? Porque o bandoneon é um instrumento de origem alemã que, no Rio Grande do Sul, a gente não tinha a informação de ter uma comunidade expressiva de negros que tocassem o bandoneon. Porque ele estava muito inserido dentro da cultura alemã e vinha para nós a partir de uma influência do Prata, né? A partir do tango e da milonga no Uruguai e na Argentina. Então, essa forma de tocar por essas comunidades era algo que nos despertou a atenção de encontrar essas personagens e a forma como eles tocavam. E aí nos deparamos realmente com algo que vem desde o início dos anos 20 até os anos de hoje, né? Encontramos quatro bandoneonistas em atividade, dentre eles o Seu N. Medeiros, que é um profissional da música regional que toca o bandoneon. E eles, sim, respondendo a tua pergunta mais precisamente, eles tocam o bandoneon de uma forma diferente, tanto de como os alemães, que são os inventores do instrumento, tocavam e tocam, tanto quanto os nossos irmãos argentinos e uruguais tocam. Eles, de alguma forma, falando de uma... falando assim bem resumidamente, eles transformaram o bandoneon num instrumento onde se percebe alguns elementos dos instrumentos de percussão. seja na forma como eles tocam as teclas, seja na forma como eles abrem e fecham os folhas. No documentário, as pessoas mais, vamos dizer assim, que têm o maior conhecimento sobre a música regional, a música latino-americana, o instrumento em si, eles vão nos demonstrando aos poucos como o instrumento na mão da comunidade negra ganhou uma outra perspectiva, tanto sonora como cultural. Muito bem, e o documentário vai poder ser visto no Inédito Festival Internacional de Documentários Musicais, que vai de 15 a 26 de junho, online, presencial, só em São Paulo. Obrigada, então, Diego Milho, diretor do Bandoneando, que é... todo mundo assista aí, o endereço está na tela para todo mundo acessar. Tá bom, obrigado, foi um prazer estar com vocês aqui. E lembrando que o site do Inédito dá para ser acessado e acompanhar o Bandoneando lá e também as outras produções. Muitos documentários musicais, né? Isso aí. E agora vamos para a música, que hoje fica por conta do Marcelo Gross. Depois do intervalo, eu converso com ele sobre o show no Barcelos Food Beer, sábado. Alô, liguei para marcar aquele jantar E também para lhe avisar Que eu não tiro você da minha cabeça Alô, liguei para saber o que você quer Que eu leve para a gente beber Se o vinho vai ser tinto ou vai ser rosê Se vamos ver o filme que dá na TV Que discos que eu levo para a gente ouvir Você acha mesmo que eu devo ir? Alô, liguei para marcar aquele jantar E também para me desculpar Pelo meu estado ontem à noite no bar Alô, liguei para saber O que você quer Que eu faça para a gente comer Se você vai querer eu servindo você Se vamos ver o filme que dá na TV De discos que eu levo para a gente ouvir Você acha mesmo que eu devo ir? Tchoo 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 tch Alô, liguei para marcar aquele jantar E também para lhe avisar Que eu não tiro você da minha cabeça Alô, liguei para saber o que você quer Que eu leve pra gente beber Se o vinho vai ser tinto ou vai ser rosê Se vamos ver o filme que está na TV Que discos que eu levo pra gente ouvir Você acha mesmo que eu devo ir Alô, liguei Obrigada, Gross. E se inicia amanhã na Casa de Cultura Mário Quintana e no Instituto Lingue, o Blomsday, um evento literário que marca os 100 anos da obra Ulisses e James Joyce. Para nos contar um pouco mais, eu converso agora com o Andrei Moura, assessor do Núcleo Educativo da Casa de Cultura Mário Quintana. Então, tudo pronto para o Blomsday, Andrei? Tudo pronto. Como é que vai ser? Então, a gente vai ter uma dupla celebração. A gente está, primeiramente, muito feliz de estar aqui contigo. Ó, um livrinho aqui. Eu já vou deixar a mão para quando o pessoal aqui puder pegar. Para falar dessa comemoração que é muito especial, né? O Blomsday é o único feriado literário no mundo, e ele é comemorado desde 1920 em várias cidades do mundo. E agora a gente vai ter essa comemoração em Porto Alegre, em duas instituições. A Casa de Cultura Mário Quintana começa quarta-feira, hoje, às 18 horas. E, no sábado, a gente prossegue no Instituto Lingue. Então, também, em nome da Casa de Cultura, eu afirmo que a gente está muito entusiasmado com essa parceria, que é uma parceria inédita entre essas instituições. E procuraremos ter outras, teremos outras atividades ao longo desse ano. Eu dei uma olhadinha na programação. Tem debate, tem show, tem diferentes atividades de diferentes naturezas em cada lugar. Como é que é isso? Diferentes artes ali junto para falar de um livro. Então, essa é uma obra que é, por si, transversal. Ela é complexa, ela é muito densa. Então, ela tem aberturas a essas diferentes áreas do conhecimento. Então, essa programação envolve literatura, música, ela envolve psicanálise e também gastronomia. Então, a gente pensa em uma programação para alimentar o corpo e a alma. E essa é uma obra fundamental da literatura ocidental, mas ela é muito pouco lida, dada a sua complexidade. Então, nós estimamos que esse evento também sirva como um incentivo, um estímulo para que as pessoas leiam Joyce, leiam a obra Ulisses, pode ser, inclusive, por uma via indireta, começando talvez por um livro de contos. Normalmente, os especialistas recomendam que se leia Dublinenses, que é uma obra que reúne contos. E já aproveitando, fazendo um gancho com a nossa programação, a gente vai ter ali na Cinemateca Paulo Amorim a exibição de um filme Os Mortos e Os Vivos, que é baseada em um conto, justamente, desse livro. O livro, na verdade, ele acaba... Muita gente confunde, acha que tem uma narrativa parecida com a Elíada do Homero. Ah, e o Ulisses, o Jamie Joyce, na verdade, faz... Ele atualiza para 100 anos atrás toda aquela odisseia do Homero, enfim. E esse, na verdade, é um livro urbano, é um livro que, na verdade, precisaria só de um mergulho um pouco mais, porque vai encontrar todos esses aspectos de problemas com as pessoas, de questões entre casais, entre filhos. Na verdade, é uma obra hermética, mas precisaria de um pouquinho de dedicação. O tamanho pode assustar um pouquinho, porque ele é grande. E também foi escrito em várias cidades, em vários tempos. O James Joyce teve esse percurso para escrever. Então, é interessante mesmo um evento que abarque várias ações. É interessante falar que o Bloomsday é no dia 16 de junho, porque esse é o dia da ação do livro. Então, é um livro muito extenso, muitas páginas, mas que, na verdade, retrata a vida, um dia na vida desse personagem, que é o Leopold Bloom. Daí que vem o nome do Bloomsday. Então, nós teremos também o ator João Petrilo, que vai fazer uma performance teatral, tanto na Casa de Cultura Marquintana, quanto no Instituto Lingue. A performance é quando? Interpretando o Leopold Bloom. O personagem, essa performance na Casa de Cultura ocorre quando? Ela ocorre às 18 horas, na Casa de Cultura. Hoje, às 18 horas. Ela inicia ali na Travessa, na Livraria Taverna, na qual a gente também vai sortear para o público presente esse exemplar. Porque essa edição é da Companhia das Letras, é uma edição comemorativa. Do 100 anos. Do 100 anos. Muito bem, então, Andrei. Vou relembrar, então, o serviço. Bloomsday, sábado, 16 no Lingue. Mas, a partir de hoje, às 18 na Casa de Cultura Marquintana. O site, para as pessoas se programarem, está sendo mostrado na tela. Muito obrigada e sucesso para ti. Obrigado. Estação Cultura faz um pequeno intervalo e volta em seguida com mais música do Marcelo Gross. É um instante só e a gente já está de volta. Estação Cultura de volta e mais de 20 fotografias e vídeos de artistas contemporâneos do cenário da capital podem ser conferidos na mostra Retrato de Família, que está aberta ao público na Galeria de Arte do DMAI. Eu conversei com o curador Tiago Coelho sobre a proposta dessa exposição. Essa temática de fotógrafos, fotógrafas, artistas que retratam, que partem da sua própria família, do seu próprio círculo, para produzir seus trabalhos fotográficos, é um tema que eu venho estudando há algum tempo, como curador, como professor, e que me interessa muito essas abordagens vistas desde dentro das situações que estão sendo retratadas. Então, quando uma temática que já foi muito retratada em determinado local é retratada pela grande mídia, acaba sendo da mesma maneira, de uma maneira um pouco sensacionalista, muitas vezes. Então, a ideia do Retrato de Família é buscar esses artistas para falar em primeira pessoa a partir das suas experiências sobre as suas próprias realidades. Que famílias, então, aparecem? O que a gente enxerga de resultado? A ideia foi buscar um time bem plural de artistas, buscando e abordando diferentes assuntos a partir das experiências. O Retrato é algo muito antigo na fotografia, talvez uma das formas de fotografia, das primeiras. Como é que ele pode ser atualizado, reolhado, revisto? Não, e isso é muito interessante que eu sou fixado e fissurado para o Retrato como artista também, produzindo essa relação que o Retrato permite e produz. É algo que me interessa muito no lado de produção e como curador também, como professor, sempre pensar sobre isso. Então, para mim, para a gente começar pensando o que é o Retrato, e daí a gente vai ver diferentes definições, para mim o Retrato acontece quando, no primeiro momento, o pintor ou a pintora, mas o artista, no caso, o artista, está retratando alguém que tem ciência e que está sendo retratado ou retratada. Então, acontece uma conexão ali. Então, a gente já parte dessa ideia de conexão. Quando os artistas e as artistas partem dessas ideias iniciais, acabam, muitas vezes, trazendo diferentes contextos que saem, e por isso que é o nome da exposição, que saem só do retrato de família mais tradicional, às vezes trazendo momentos íntimos que falam sobre sua própria dor, mas estão falando sobre a dor, sobre as felicidades dos outros e das outras que estão interpretando a obra. O retrato foi uma das primeiras maneiras que a fotografia foi muito popularizada, de as pessoas conseguirem se ver e se enxergar, e acabou sendo um dos principais assuntos que fotógrafos e fotógrafas acabavam trabalhando. Então, dentro da exposição, foi uma das buscas que a gente teve, foi justamente dialogar com esses diferentes tipos de retrato. O retrato foi uma das buscas que a gente teve, que a gente teve, hoje eu vou te encontrar. na rua, nos andradas, na rua, nos andradas, numa mesa de bar, na rua, nos andradas, tira uma fotografia para o amor revelar. Você tem que ir embora. Você tem que ir embora. Eu tenho que ficar Eu tenho que ficar Já passou da sua hora Já passou da sua hora Eu vou te sequestrar sequestrar Eu vou te 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 sequestrar Marcelo Gross em love com a cidade novamente Que bacana Eu tenho uma história Não sei se viria Não sei se viria o caso Porque o foco aqui não é jornalista É o entrevistado Mas quando eu cheguei a Porto Alegre Eu vi a Cachorro Grande na rodoviária Eu disse, essa cidade vai me dar coisas boas Então assim, que esse novo momento te seja feliz também Como é que vai ser o show de sábado? O show de sábado vai ser no Barcelos Na Zona Sul Eu vou estar acompanhado da banda Jogo Sujo O show começa às 22 horas Eles fazem abertura também Tem uma outra banda que faz abertura A banda Take 57 E é isso No repertório O meu álbum mais recente O álbum Tempo Louco Que eu lancei no ano passado A estreia dessa música nova A Rua dos Andradas Em homenagem a Porto Alegre A nossa cidade do coração A nossa cidade que esse ano Que esse ano está fazendo 250 anos E a Rua dos Andradas É uma rua muito inspiradora Principalmente aquela parte ali Daquela escultura Mário Quintana Sim, o centro histórico antigo É, ali é muito bonito Gravei um videoclipe ali também Que está no ar no YouTube Então o show Sim, tu passeia pela cidade É muito bacana Então o show vai englobar Músicas do meu disco mais recente A música nova A estreia da música nova E clássicos da minha carreira Músicas que eu escrevi Para Cachorro Grande Como Sinceramente Lunático Dia Perfeito Que a galera sempre gosta de E a Jogo Sujo é composta Por mais quantos instrumentos Quantos artistas Quem te acompanha especificamente É um quarteto de Bento Gonçalves Então eles têm me acompanhado A gente tem feito uma parceria Eles abrem um show Me acompanham Porque a minha banda É mesmo o Gross Trio O pessoal está morando em São Paulo O baixista Eduardo Mora em São Paulo O baterista Lucas Mora no Rio de Janeiro Então eles me acompanham Quando eu vou para lá E aqui no Rio Grande do Sul Quem me acompanha É a banda Jogo Sujo Que vai estar comigo Nesse show de sábado No Barcelos Você está trazendo aqui A versão acústica O Rafa Machado Ontem esteve aqui também Da Chima Rutz também Tem esse formato Que vocês fazem Vocês fazem os projetos Solo Solos e acompanhados Pois é Foi a solução que eu tive também De adaptar meu show Para um formato acústico Eu acabei fazendo isso Durante a pandemia ali Ou no momento em que a gente Tinha a restrição de tocar Para as pessoas Então como a gente Podia tocar ali Para poucas pessoas Eu fiz uma época Um show acústico Adaptando as músicas Para esse formato E também contando as histórias Das músicas E trazendo elas para as raízes Para onde Como elas foram compostas Porque a música começa ali Na voz e no violão Bom, Marcelo O 2022 está andando Já estamos quase na metade do ano O que que vem aí? Tem mais música? Álbum? O que que tu vai trazer? Tem! Durante a pandemia Eu acabei Gravando um disco Numa condição de pandemia Assim como vários artistas Que eu gosto e conheço Ou seja Eu gravei Fiz as músicas em casa Sozinho E como estava aquele clima de pandemia Eu fui no estúdio Gravei todos os instrumentos Então está vindo aí Um álbum novo Chamado Exilado Porque eu estava exilado Por conta da pandemia E eu gravei todos os instrumentos Do disco Por conta de que Nessa condição de pandemia Só podia estar no estúdio Eu E separados por uma parede O técnico Então vem novidades por aí Vamos ficar de olho Nos avise novidades E vamos te acompanhando Nas plataformas As redes sociais Em todas essas maravilhas Da conexão Sim, eu convido a galera Para me seguir no Instagram Arroba Marcelo Gross E para assistir o clipe novo No meu canal do Youtube Marcelo Gross TV O clipe da música Rua dos Andradas Gravado, lógico Na rua dos Andradas Tá, show no Barcelos Beer Food sábado Pelas 10 da noite Doutor Barcelos 431 Muito obrigada Eu que agradeço Patrícia Valeu Estação Cultura de hoje Fica por aqui Amanhã o programa retorna Às 6 da tarde E vai ser especial A gente relembra alguns musicais Que marcaram presença aqui esse ano Fica agora com mais uma música Do Marcelo Gross Tchau, beijo, bom feriado E se cuide Fica agora com mais uma música 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 E a gente vai ter um projeto Fica agora com mais uma música E a gente vai ter um projeto Além do nosso universo paralelo E não importa o que os outros falem Você mostrou o quanto o mundo é belo Abre a porta, não dá pra acreditar No sonho que vai se realizar Nossos corpos nos convidam pra entrar E a minha alma tira a sua pra dançar Então eu embaraço seus cabelos E você não me pede pra parar Me desmancha no teu aconchego Olhando na janela ou no ar Abre a porta, não dá pra acreditar No sonho que vai se realizar Nossos corpos nos convidam E a minha alma tira a sua pra dançar E a minha alma tira a sua pra dançar E a minha alma tira a sua pra dançar Pra dançar Pra dançar A minha alma tira a sua pra dançar E a minha alma tira a sua pra dançar E a minha alma tira a sua pra dançar